Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus e mais um vídeo no canal falando da CIAP E ainda sobre aquela história da CNH que tá deixando muitos candidatos, muitos não, uma galerinha aí pequenininha Que fez o processo, mas não pediu pra colocar esse AR, então tá complicando, enfim Foi feito o grupo, o Dr. Rodrigo tá nele, a galera tá se organizando, tá chegando numa quantidade de 10 pessoas Pra poder entrar com a ação, enfim, né, tomar as medidas cabíveis pra que não haja o prejuízo pra galera, né Porque não seria justo, mas isso vai ficar a cargo do judiciário, né Já que a administração pública não vai mudar, né, que ela pode ter duas interpretações, mas ela não vai mudar Ela vai querer realmente que tenha o AR e quem não tiver vai ser eliminado sem dó nem piedade Pra que isso não ocorra, a única saída vai ser judicializar e pedir um prazo pra administração Já que ninguém tá se negando a alterar a carteira, o problema é que quem fez e ficou com essa ambiguidade no edital Optou pelo menos oneroso, só que aí se lascou Então o tema do vídeo é esse Mas antes de começar esse vídeo, você já sabe, se você não é inscrito, se inscreva, se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha E se o canal tá valendo, né, tá merecendo um valeu Dê o seu valeu Ou uma contribuição pixel que está na descrição desse vídeo Que você pode dar um real Eu tô recebendo muitas contribuições de um real Quero agradecer a todos por isso E algumas pessoas também estão fazendo um valeu Obrigado, gente, todas que estão fazendo um valeu Eu tô dando um coraçãozinho, né, pra galera, né Muito obrigado também, incentivar o meu trabalho Ontem eu não fiz vídeo porque eu tava atolado de serviço Galera, eu tô chegando em casa morto de cansado Sabe o que é você tomar banho, jantar e capotar Mas eu vou acabar com isso, essa sacanagem do meu corpo Eu não vou mais fazer isso, eu venho direto pro escritório Mesmo que eu durmo aqui nessa mesa Mas eu vou fazer o que eu tenho que fazer Sem ficar dando desculpa Mas a princípio eu quero pedir desculpa Porque eu não fiz vídeo ontem, os três Então se eu não fiz três ontem Eu tenho que fazer seis hoje Eu não posso perder Então tô começando a fazer aqui o primeiro vídeo Que é sobre a questão do edital da galera aí da CIAP Com relação à observação do IAR Tá certo? Vamos lá então para o vídeo sobre esse tema Aqui uma pessoa do grupo, né Falou, né A partir desta quarta Um novo modelo de carteira Começa emitido O condutor já tem carteira de motorista Não precisa se preocupar Não há necessidade de realizar a troca de forma imediata Essa migração será feita de forma automática Diante da renovação da carteira Segundo a via ou quando o usuário solicita alguma alteração na CNH Esse novo formato vale para todo o território nacional A decisão do Conselho Nacional de Trânsito com o TRAN Segue a resolução O novo documento pode ser exigido de forma digital, física ou ambas A antiga CNH vale até a próxima renovação Tá aqui ó A nova CNH com a antiga CNH Aí a pergunta que foi feita Segundo a galera do... Que não está com IAR Era saber se pode, não pode, alterar e tudo Mas a princípio galera é o seguinte Tem uma decisão aí do CONTRAN Que eu vou pesquisar direitinho Para trazer aqui essa informação E os estados devem se adaptar Nem todos estão seguindo Qual seja Que você possa fazer alteração imediata Mesmo que seja provisória ou permanente Essa é a interpretação Só que eu tenho que achar o fundamento disso aí Tá Então Então seria Se fosse valendo hoje Não teria mais esse burburinho As pessoas iam lá e mudavam de boa Mas não é Quem tem permissão Por enquanto Não está podendo Tem que esperar um ano Porque Para você colocar o IAR Você faz uma nova renovação Como é que vai renovar uma coisa que não é provisória Essa é a questão Mas a questão poderia ser Não precisaria renovar É só alterar Acrescentar um negócio Só isso Mas enfim Enfim Coisas de Brasil Que É assim Se não pudesse Ter IAR Para quem tem permissão Provisória Uma coisa Mas é o seguinte Olha como é contraditório A pessoa faz o processo E pede a inclusão da remunerada Termina tudo A carteira vem Mesmo sendo provisória O problema é o seguinte Se a pessoa não coloca Se a pessoa não coloca E quando recebe a carteira E quer colocar depois Tipo Ah agora eu quero ser Uber Não pode Tem que esperar um ano Essa é a É a dicotomia Essa é a divergência Das informações E vai prejudicar uma galera Para não prejudicar Então a galera tem que correr Bom Então essa é a primeira observação Que a colega me trouxe aqui Beleza E Paulo Qual é a outra observação? É a questão do edital Ela me mandou aqui Um 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 entendimento Tá aqui O edital Deixa eu mudar aqui Para vermelho O edital De concurso público Deve ser interpretado A favor Ou Contra O candidato Essa Isso aqui foi agora Olha Dia primeiro Dia primeiro Do 6 Que ela mandou Para mim Olha Ambigodade edital Qual é a interpretação Que deve ser adotada? A prol contra Ah não Alguma coisa deu aqui Que ela pegou Mas é antigo Isso aqui Vamos lá Olha aqui Eu vou ler com vocês Toda vez que For constatado Ambigodade E o Comando do edital Que é o caso Possui duas interpretações Possíveis A presunção Em regra Deverá recair Contra a administração Claro Que é o lado mais forte É o estado É o estado É o lado mais forte Prevalecendo a interpretação Mais favorável É o candidato Sim Exatamente Porque nós temos Duas interpretações No item 5.1k Não diz Remunerada Mas No anexo 3 Fala Remunerada Então Sem Remuneração Com Remuneração No caso Com observação Sem observação EAR E com observação EAR Qual dessas nós devemos seguir Segundo o princípio do direito administrativo Aquela que favorece o candidato Qual seja 5.1k Que o edital é conhecido como lei nos concursos Todos nós já sabemos Esse argumento é utilizado Tanto por candidatos prejudicados Quanto pela administração Quando quer Persistir em um erro Já cometido Quando da elaboração Da tal norma É isso aqui É verdade Isto porque Pelo princípio da vinculação Ao instrumento convocatório Isso é importante Do direito administrativo Que está lá no artigo 3º Da antiga LEP O princípio da vinculação Ao edital Exatamente O princípio da vinculação Ao edital Todos os atos Que regem o concurso público Devem ser Observados Pelos candidatos Que desejam Participar do certame Verdade Que é lei O edital E pela administração Que terá sua atuação Vinculada A regra Ali contida Ocorro que a lei Dos concursos Esta É a lei maior A nossa carta magna Que deve Ah no caso É a base A pirâmide Kelciana Claro né No topo está a constituição E aqui embaixo As leis E aqui embaixo Estão as leis Infra constitucionais Que deve ser observada Em qualquer circunstância Portanto Todo e qualquer edital Está obrigatoriamente Submetido Ao crivo legal E constitucional Não podendo dispor De forma contrária A este Beleza Analisando os últimos Concursos E os que se encontram Em andamento É fácil Constatar que os editais São grandes Complexos Exaustivos Confusos Em sua maioria Porém Uma vez Dispostos A participar do certame Fundamental É a leitura E de suas normas Bem como A interpretação E o mais importante Aceitar as regras do jogo Para só entrar na batalha Até aqui Tudo bem O problema ocorre Quando a administração Falha Ao elaborar Ela falha Ao elaborar as normas Do certame E se contradiz É o caso Aqui Certo Ela acaba Se contradiz Beleza Regras confusas Ambíguas Que acabam Por prejudicar Os participantes Por uma falha Do próprio órgão público Que deve pautar Suas ações Isso é verdade Na mais Estrita Previsibilidade E acaba Por vezes Infringindo As regras do jogo Que é no caso Exigir algo Que não está Lá no edital Vamos lá Nesses casos O candidato Prejudicado Por uma falha Da administração Não pode Simplesmente Aceitar Calado Verdade Para isso que está O judiciário No artigo 5º Ciso 35 A inafastabilidade Se houver lesão O judiciário Tem que agir E seguir em frente Aguardando A sua próxima chance Uma vez Qualificado E ciente De que está Dentro dos parâmetros Estabelecidos Pelo edital O ensaio Se faz buscar Interpretação Pelo judiciário Sim, é ele Que vai dar A última palavra Para que o erro Cometido pelo órgão público Possa ser sanado Ou seja, galera Não esperem Que a administração Vai mudar O que ela quer Ela quer IR E acabou Não vai mudar isso não Só vai mudar Se entrar com a ação Na justiça Não há que se falar Aqui Em mérito Administrativo Ou intervenção Do judiciário Na discrecionalidade Administrativa Ou ainda Substituição Da banca examinadora Essa ideia Já está ultrapassada O entendimento Sentimentado Pelo STJ É de que Caberá sim Intervenção Do poder judiciário Nos atos Que regem Os concursos Principalmente Quando se tratar De observância Os princípios Da legalidade Legalidade E vinculação Ao edital Na ausência Do efetivo Cumprimento Das regras Do certame Cabe O poder judiciário Intervir para que As mesmas Sejam cumpridas Aí tem um recurso Originário Segurança Administrativo Questão Discussiva A questão Geralmente não Entra Mas entra No caso Aqui Questão Discussiva Com conteúdo Não previsto No edital Beleza Bora ver Outra coisa Se tratando Se tratando Se tratando Possíveis Outra administração Olha Se ela fez Se ela fez a cagada Ela que se vire Prevalecendo A interpretação Mais favorável Ao candidato É o entendimento Pátrio Diversos tribunais Olha só Sobrefei Da convocação Para a habitação Enfim Edital Concurso Enfim Tem que ver Né cara Estou com uma dúvida Se é Mandado de segurança Ou ação Por isso Toda vez Que houver Ambiguidade Esta poderá Ser sanada Pelo poder judiciário Que é o caso Pois cabe A administração Estabelecer as regras De forma clara E concisa Para que não Parem dúvidas Devento Responsável Pela elaboração Dos editais Agir de maneira Mais objetiva De forma Não suscitar Dúvida Aos concorrentes Está aqui Esse advogado Alessandro Dantas Certo Galerinha Então Foi uma colega Que me mandou Eu tinha que fazer vídeo Ontem não deu Para fazer vídeo Mas está aí Está aí Serve de Colaboração Para a interpretação E a galera Que está se reunindo Entrar sim Na justiça Para que o poder judiciário Sane Essas ambiguidades Do próprio edital Que tem Duas interpretações Uma não tem Outra tem Qual é a mais favorável É a que não tem Lógico Ou que pelo menos Dê prazo Para a galera Ou que tire logo Isso para todo mundo Para vocês Não terem gastos Porque Está gastando demais Isso é Que eles erraram Mas enfim Está aí Espero que As pessoas consigam Que quem está nas etapas Possam continuar E serem possados Aqueles que não conseguiram Assim como eu Passar no concurso Como na polícia Só resta estudar E pensar no próximo edital Está certo? Então é isso Meu nome é Paulo Canal Põe Foco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sanitinha Tamo junto E até o próximo vídeo E se esse canal Está valendo Seu valeu Deu valeu Ou uma contribuição Pixel de até um real Que está na descrição Desse vídeo Ou se você não pode Fazer uma coisa Nem outra Dê seu like Não pule as propagandas E compartilhe esse vídeo Para que o engajamento Do canal Aumente cada vez mais E ele está aumentando Graças a tua ajuda Muito obrigado Sucesso E até o próximo vídeo Tchau, tchau